Música Eu me lembrei de uma historinha, de um histórico, de um cara que entendia isso há muito tempo, que entendia os movimentos dos aços, de como isso se refletia na lua, na colínica, e ele procurou o primeiro ministro do reinado, do homem do rei, e foi e avisou que ele percebeu que uma construção única que acontecia a cada cem anos ia envenenar toda a plantação e todo aquele que comesse daquela próxima safra ficaria louco. E aí ele fez uma corrente para o rei, e ele avisou para o rei, contou a historia e propus ao rei o seguinte, olha como fazer assim, ainda restou alguma coisa da safra anterior, então vamos ficar com ela, porque assim a gente não enlouquece. E o povo cumpre da outra. Afinal de contas, a área anterior não vai dar para todo mundo. Porque ele se sentiu mal com aquilo, então olha como se aí as pessoas que me seguem vão enlouquecer, eu sou de tudo, de minha família, eu não quero. Então, eu vou cumprir todo o mundo, e todo mundo vai ficar louco, mas vamos fazer o seguinte, antes você pinta na minha testa que eu sou louco e eu pinto na sua testa que você é louco, porque eu ouvi dizer que quando um louco lembra o outro de que ele é louco, ele desperta da sua loucura e daqui a um momento estava a lucidez, ainda que seja temporária. Quando a gente lembra que a gente é louco, a gente dá um passo fora da loucura. Então o meu trabalho, esse vídeo inclusive, praticamente tudo que eu faço é para nos lembrar que nós já somos loucos, todos nós, a gente vive dentro de uma camisa de força que começa quando o despertador toca e você desperta no mundo dos sonhos, como começou naquele vídeo, para se tornar o gerente, o diretor, o motorista, o eletricista, para prendurar o crachá no peito, para tomar banho e cumprir o seu papel naquele lugar, para falar aquilo que esperam de você, para responder aos comandos que lá do trânsito vão começar despertando, no elevador, no pontinho do porteiro, no bate-papo, no cafezinho com amigo, com pão de queijo aqui em Minas, na conversa com o chefe, na execução do seu trabalho, depois na relação com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, com a tua filha, e a gente vai respondendo a comandos, a gente vai seguindo como marionetes, os comandos da mão de quem está ali cuidando e coordenando a marionete, e a gente não percebe que isso nos torna loucos, porque eu deixo de ser eu e eu viro outra coisa, eu viro o que esperam de mim, eu tento corresponder ao que esperam de mim, eu tento ser aquilo que as pessoas de alguma maneira querem que eu seja, ainda que eu ache que não, ainda que eu acredite, e aí anda a minha maior loucura, que eu tenho completa autonomia de pensar, de agir, de caminhar e de ser quem de fato eu não sou. Quem sou eu? Por onde você tem andado? Quem é você? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer e essa é uma pergunta que eu tento responder todos os dias, porque a percepção de quem eu sou e a resposta de quem eu sou, a chave para essa pergunta, só existe dentro de mim e ela é respondida todos os dias, à medida que eu olho na testa da série, da mulher e eu me vejo louca, louca, e elas falam assim, mas quanto? E na minha é mais fácil ainda de ver, né? Louca! E aí a gente lembra que nós somos loucos e nessa lembrança de que nós somos loucos, a gente tenta recuperar a nossa lucidez. E nessa tentativa de recuperação de lucidez, talvez em determinado momento, a gente comece a olhar para todos os lados para tentar enxergar onde é que ela está. E aí a gente começa a projetar, talvez ela esteja no meu trabalho, talvez ela esteja na minha religião, talvez ela esteja num determinado caminho que eu escolhi, talvez ela esteja aqui ou ali, e a gente só se esquece de olhar para onde de fato ela está. Quando a gente percebe onde vive a nossa lucidez, onde nós vivemos e quem nós somos, a gente vai enfrentar um processo de dificuldades, e é por isso que eu estava falando para a série ontem sobre eu não, nunca me tornar um cara popular, porque eu falo sobre desconstruções, não estou aqui para falar assim para vocês, como vocês serão vendedores pitbulls, como vocês vão conquistar, não sei o que, não. É o contrário. Como eu vou deixar de ser o pitbull? Como eu vou deixar de ser o que eu acho que eu sou? Como eu vou deixar de procurar e de construir aquilo que durante 10, 15, 20, 30, uma vida inteira, eu estou tentando construir para provar para os outros que eu sou alguma coisa que eu não sou. Eu sou o grande cara, eu sou o cara forte, eu sou o cara que sabe tudo, eu sou o cara leal, fiel, honesto, cumpridor dos deveres, pagador de impostos, homem respeitado e assim por diante, mas eu sei no fundo quem eu sou. E isso entra em conflito com a minha essência, com a minha natureza e com isso que eu vou viver, a vida inteira tentando provar para as pessoas. E essa busca, essa corrida, essa tentativa de provar as pessoas me demanda uma série de esforços e de energias e de diluição de essência, de diluição do que eu sou, ao ponto de lá na frente, um dia olhar para trás e perceber que a vida inteira foi um engano. Eu conheço muita gente de idade já, que convive com essa amargura, com essa mágoa, como se o mundo tivesse que reconhecer nele algo que nem ele, ao longo do tempo, conseguiu conquistar. Então ele cobra da vida e das pessoas e do mundo o reconhecimento de que eu fui uma pessoa, que tive chances e me corrompei e não me corrompi, tive chances de ser um traidor e não me traí e tive que... Então o mundo me deve o que eu fiz para o mundo. Eu fiz para que as pessoas me reconhecessem, até chegar ao ponto onde eu vi que as pessoas não me conhecem. E essa não deve ser a minha busca. Por isso a minha busca, a minha essência tem que ser sempre de dentro para fora, onde eu estou, quem sou eu. E hoje eu me conecto com essa imagem que na psicologia se chama de persona, essa identidade que não é minha, mas que eu crio, ou que se chama de ego também, que é uma projeção, uma construção minha de você, de um tipo que as pessoas identificam, que eu tento identificar e que eu não sou. A CIDADE NO BRASIL